E não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes e seus defeitos, se ensine suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do teu gosto Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobra nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Eu faço poemas e cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece A gente finge que esquece tudo o que passou Então você adormece, meu coração enobrece A gente finge que esquece tudo o que passou